Fala, torcedor do Timão! Antes da notícia, já deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito ainda e ative as notificações. Fique agora com a notícia! Limpeza aumentou, está sendo preparada. Emano Menezes gera influência na limpeza com Michael e mais oito no Corinthians. Muitos que estavam em dúvida agora caminham para entrar na lista de nomes fora do planejamento do Timão para 2024. Confira! A missão do Corinthians é garantir a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro e, pelo menos, a classificação para o Campeonato Sul-Americano de 2024, torcendo por uma combinação de resultados que possibilite disputar também a Copa do Brasil. Caso essas situações ocorram, o calendário ficaria lotado, aumentando as chances de maior investimento no elenco por parte da diretoria. Está a ser preparada uma reformulação, tendo em conta tudo o que tem acontecido nos últimos anos, aliado ao facto de um novo presidente assumir dentro de cerca de um mês e meio. Independentemente de quem vença as eleições, a missão inicial será justamente montar uma equipe que possa conquistar títulos, já que Duírio Monteiro Alves entregará o bastão com um jejum incômodo. A lista de chegadas ainda não foi feita, mas a lista de saídas está cada vez mais longa. Se antes alguns podiam ficar, agora são nove integrantes do elenco atual com os dias possivelmente contados, a maioria deles medalhões que acabaram decepcionando bastante nesta temporada, em qualquer forma, mas não conseguiram atuar como nos outros anos. A lista é longa no Corinthians, em nomes como Renato Augusto, Fábio Santos, Gil, Michael, Juan Oliveira, Juliano, Paulinho, Cantillo e Bruno Mendes, cujo contrato está chegando ao fim, devem se despedir. Alguns até tinham esperança de ficar, mas após a posse de Mano Menezes as chances diminuíram significativamente, ou seja, uma grande limpeza está sendo preparada e deve ser colocada em prática assim que terminar o Brasileirão. Enquanto isso, Mano quer que o timão esteja muito melhor, com certeza, na próxima partida que disputar. O técnico quer evoluir os aspectos gerais da equipe nesta data FIFA, com cuidado especial para o posicionamento na disputa pela segunda bola no meio campo. O próximo jogo do Corinthians é só na quinta-feira que vem, contra o Fluminense, no Maracanã. A tela Mano Menezes tem mais oito treinos em campo, incluindo um trabalho de dois períodos no sábado, antes de uma folga no domingo. E aí, fiel, você acha que a diretoria deve demitir todos desta lista de dispensa do Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente, vai Corinthians, assista a essa playlist das notícias do Corinthians que estou te recomendando aqui no final. Obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo, torcedor! E aí, fiel, você acha que a direita não é um trabalho de dois? E aí, fiel, você acha que a gente tem mais um trabalho de dois?